Boa tarde pessoal, estamos aqui com mais um Retrovisor Autopapo, onde o Boris vai comentar as notícias da semana, as mais lidas, os destaques no portal Autopapo, autopapo.com.br. Boa tarde Boris. Boa tarde Felipe, boa tarde a todos que estão nos prestigiando e vamos tentar aqui fazer um resumão do que aconteceu essa semana. É, sempre frisando que o resumo da semana, o Retrovisor Autopapo é diferente da live que a gente faz normalmente uma vez por mês, no começo do mês. Aqui não tem aquela dinâmica de pergunta e resposta, o Boris vai comentar as notícias, mas se vocês querem interagir com a gente, mandar dicas, sugestão, crítica, podem entrar no site, comentar as matérias, mandar e-mail redacal, redação, arroba autopapo.com.br. Vamos lá Boris, repercutindo aqui até um áudio seu, que o Cruze Ret é uma boa opção em meio a febre dos SUVs no Brasil. Na verdade, o Cruze Ret é um sobrevivente, porque com essa enxurrada de utilitários esportivos, não, utilitário esportivo agora é o grande queridinho do mercado, todo mundo apaixonado pelo utilitário esportivo, e nisso as peruas nem se fala, acabaram, né? Os Ret já foram vários para o Beleléu, a Volkswagen acabou com o Golf, manteve só o GTI, Hyundai i30 e outros já eram. O Cruze Ret continua por quê? Porque ele é feito na Argentina junto com o sedã. Então, já que faz o sedã, o custo para fazer o Ret é muito pequeno. Então, ele continua vindo para o Brasil, uma boa opção com um motorzinho turbo de 153 cavalos, é um design bacaninha, foi o Ret que sobrou. Aproveitando, a gente está com uma enquete, a gente quer saber de vocês, os leitores do Autopapo, se vocês estão sentindo falta dos Ret médios, ou realmente os SUVs são o futuro, é a categoria que o mercado quer. Aparentemente em vendas é o que o mercado quer, né? Infelizmente, porque eu não gosto de SUV, vamos lá. Falando em SUV, então, vamos pular para o lançamento do novo Pajero Esporte, que foi lançado pela Mitsubishi por R$ 266 mil. Esse é um SUV de verdade, né? Ele tem tração 4x4, 4x4 reduzida, mas é controverso ao mesmo tempo, né? Ele é controverso porque é um bom utilitário esportivo, é de verdade, tem tração nas 4, tem qualidades, tem toda a tecnologia, é uma boa qualidade Mitsubishi, mas eu vou te contar, viu? Não espalha não, mas ô carrinho danado e feio, hein? Nó, vamos lá. Teve leitor falando que ele parece um carro em funerário. Carro em funerário? Eu acho que é até elogio. Vamos. Teve também há pouco tempo a Eclipse Cross, né? Que também teve o desenho controverso. A Mitsubishi está especializando em carros feiosos, né? Vamos lá. Avançamos aqui para uma questão de comportamento. Tem uma pesquisa que indica que os jovens, pela crise econômica e pelo surgimento dos aplicativos de transporte, os jovens estão perdendo interesse em dirigir. Você concorda, Boris? Você acha que realmente há uma perda de interesse dos jovens ou uma questão meramente econômica? O carro perdeu o apelo que tinha, aquele apelo de liberdade, até de conquista, assim, que as pessoas tinham? Dizem as pesquisas que não só os aplicativos estão substituindo os automóveis, como o carro perdeu aquele magnetismo que ele exercia sobre o jovem, porque hoje ele não tem necessidade do contato pessoal, de ir com o carro para lugar nenhum. Por quê? Por causa das redes sociais. Entretanto, uma pesquisa da Anfávia, fabricante, associação dos fabricantes de automóveis, revela que não. Que segundo a pesquisa que ela encomendou, continuam os jovens interessados em ter habilitação e o seu próprio automóvel. Seguimos aqui com o retrovisor autopapo, agora falando do Grand Siena. Tinha a expectativa que o Grand Siena Tetrafil ia voltar, mas não. A Fiat agora vai oferecer como opcional um kit de preparação para o GNV. O motor vem com o cabeçote preparado, as válvulas mais preparadas para receber os outros combustíveis. Então, convém ficar de olho. De qualquer maneira, o GNV só é negócio para quem roda muito, só mesmo para taxista ou quem usa o carro como ferramenta de trabalho o dia inteiro. Se você rodar com uma média do brasileiro 1.000, 1.500 até 2.000 quilômetros por mês, o retorno do investimento no equipamento do GNV vai demorar demais. Você tem que rodar no mínimo 4.000, 5.000 por mês para compensar o investimento, para você ter um retorno mais ou menos rápido. Nesse caso aqui, a principal diferença para o Grand Siena Tetrafil é que o Grand Siena Tetrafil vinha completo já. Era só chegar, abastecer com gás e rodar. E nesse caso, não. Tem que fazer a instalação do kit de quinta geração em oficina credenciada pelo Inmetro. A Fiat impõe uma série de condições para continuar dando garantia para esse Siena GNV. Mas tem essa vantagem, você põe o gás e continua tendo garantia, o que não acontecia antes. Só isso. Avançamos aqui falando em lançamentos. Novo Corolla e concorrentes. A Toyota já anunciou que no último trimestre vai chegar a nova geração do Corolla, que tem como principal destaque o fato de ser o primeiro híbrido flex produzido no mundo. Mas as concorrentes da Toyota não vão ficar paradas. Vai ter também o novo Nissan Sentra. O Cerato vai mudar completamente também. E o Cruze vai ser reestilizado, assim como o Civic. Os sedãs médios têm resistido, ao contrário dos hatches, os sedãs têm resistido à invasão dos SUVs, né Boris? Ainda bem que quem quiser um automóvel ainda tem direito de comprar um sedã. Porque as peruas já se foram, os hatches já se foram. Os sedãs ficaram o maior carro do Brasil. E era um dos mais caros porque ele vinha cheio de equipamento. Como dizia o pessoal da Mercedes, o que custa num carro não é lata, é eletrônica. Então, o Classe A, produzido em Juiz de Fora, jamais pegou. Porque o brasileiro jamais entendeu esse carro. Que naquela época tinha freios ABS, SP, airbag, tudo. Mas o carro era pequeno. Então, ninguém ia pagar para um carro pequeno mais do que para um carro maior. Esse é que foi o problema do Classe A. E, de certa maneira, é do UP. Ele é pequenininho, mas cheio de tecnologia. Então, não está sobrevivendo como a Volkswagen imaginava. E, além do mais, o UP não usa a plataforma MQB. Então, ele ficou meio que um filho solto no meio de vários modelos da Volkswagen do mundo inteiro que usa uma nova plataforma MQB. Você acha que o UP vai sair de linha? Uma hora vai, né? Um dia vai, né? Mas ele ainda vende bem. Ele ainda tem... É um excelente compacto. Realmente, desses carros menores, ele é o melhor deles. Mais tecnologia oferece. Mas não é exatamente o que o brasileiro quer. Mas deve querer, porque está vendendo razoavelmente bem. Então, é isso. Acabamos o nosso giro de notícias no autopapo.com.br. Mais uma vez, convido vocês a acessarem o nosso portal. Temos sempre matérias aí cumprindo as novidades do mercado, avaliações, várias dicas do Boris. E também o nosso canal no YouTube, youtube.com.br autopapo. Se você curte as análises do Boris, quer ver vídeos nossos, tem tudo lá também, atualizado diariamente. É isso aí. Obrigado, Boris. Muito obrigado. E até a próxima semana, quando estaremos aqui ajustando o nosso retrovisor novamente. Obrigado.